Tribuna Transamérica Bom, com certeza você já ouviu falar na Microcamp Já porque a marca é de 1977 Eu tava até conversando aqui em off, né, aqui dentro do estúdio 77 a gente nem pensava em informática, né? Bom, eu acho que não Eu nessa idade aí em 77 eu não pensava nisso não, mas já existia É uma escola profissionalizante e especializada em educação tecnológica Em Juiz de Fora atua desde 2008 e já formaram mais de 7.500 alunos Atualmente tem cursos de TI, manutenção de computadores, manutenção de smartphones Robótica, designer gráfico, programação, entre outros tantos E pra falar um pouco mais sobre a Microcamp e sobre esses cursos Nós estamos recebendo aqui a diretora da instituição Aline Couto Aline, seja muito bem-vindo, é um prazer receber você aqui, tudo bem? Prazer é todo meu de estar aqui, eu agradeço muito a oportunidade de falar um assunto que eu sou entusiasta Ah, imagino, eu imagino que seja pra estar nesse meio E dizem que é um meio fascinante Só quem entra nele que fala isso, que é fascinante É verdade Você a cada dia descobre uma coisa nova, né? A cada dia, até porque a tecnologia é isso, né? Não é? Ela hoje é instantânea, né? Instantânea, praticamente instantânea Me diga a Microcamp, aqui tá desde 2008, mas a marca é de 77? 77, surgiu em Campinas, por isso Microcamp Na época, o dono da marca, né? Que é seu Eloy Tuf Ele ia de escola em escola, ele tinha apenas algumas máquinas Salvo engano, eram cinco computadores E bombou, digamos assim, né? Era muito novo pra todo mundo E daí foram desenvolvendo, desenvolvendo outros cursos Hoje a gente é uma marca internacional Que ainda, além de 69 unidades no Brasil Ainda temos Portugal, Espanha e Argentina Também E desses, vocês formaram 7.500 alunos Esse número é em Brasil? Juiz de fora Juiz de fora Mais precisamente aqui, a gente ultrapassou 7.700 alunos agora Caramba, gente O pessoal tá indo mesmo Aliás, eu acho que hoje, quem não tem o mínimo de noção De informática, sobrevive Não, é a hard skill essencial hoje pro mercado de trabalho E é até curioso Embora a gente tenha cursos aí de programação, de robótica O curso que é mais comercializado ainda é o pacote office Porque as pessoas têm muita impressão Assim, uma falsa impressão de que Ah, eu domino Eu sei É, acha que sabe, né? É, coloca no currículo que sabe E aí chega, né? Pra empresa Ou vai passar por um processo seletivo Não consegue desenvolver E aí vai nos procurar É, entendo E muitas pessoas também Que às vezes até já trabalham com isso Sim Eu sei porque eu tenho um amigo Que trabalhou com manutenção de computadores Durante um tempão Aí decidiu que ia fazer um curso Provavelmente fez com vocês Muito provavelmente fez na microcamp E um dia ele comentou comigo Rapaz, eu achei que eu entendi de computador É, porque atualiza, né? A tecnologia, ela não é Ela é dinâmica Ela não é algo estático Ela é dinâmica Ela está sempre passando por transformações Na microcamp mesmo Nós atualizamos os nossos cursos A cada dois anos A cada dois anos A cada dois anos Troca o material A gente atualiza a didática A metodologia É essencial É essencial A metodologia A metodologia A metodologia A metodologia